Bem-vindo à PICT Asset Management. Eu sou o Tiago Forte Vaz, responsável pelo mercado em Portugal, Brasil e Uruguai. Somos hoje uma das mais reconhecidas gestoras internacionais. Fazemos parte de um grupo com mais de 200 anos de existência e com mais de 800 colaboradores a nível mundial. A inovação faz parte do nosso ADN e acreditamos que é a melhor forma de evoluir e crescer num mundo tão exigente. Exemplo disso são os nossos fundos temáticos que iniciámos há mais de 20 anos e que fazem hoje a PICT Asset Management como um líder em investimento temático. O investimento temático atrai cada vez mais investidores. As oportunidades de investimento em mega tendências têm sobretudo a preocupação de resolver os problemas que a sociedade enfrenta hoje. Os investidores querem ser parte da solução. Na PICT acreditamos que este movimento acaba de começar. O mundo está a mudar e os nossos investimentos deviam adaptar-se. Investir nas mega tendências que estão a alterar o mundo tal como nós o conhecemos é muito mais do que apenas uma boa ideia. E nós acreditamos na PICT Asset Management que os fundos temáticos são a melhor forma de ganhar exposição a essas mega tendências. Somos hoje reconhecidos líderes com mais de 14 estratégias diferentes. Para conhecer mais sobre as mega tendências, visite-nos em PICT Asset Management. Legenda Adriana Zanotto